O relatório final da comissão temporária que examinou a proposta de reforma do Código Penal brasileiro foi entregue ao presidente do Senado, Renan Calheiros. O documento é fruto da análise pelos senadores do texto produzido em 2012 por uma comissão de juristas presidida pelo ministro Gilson Dippe, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Gilson Dippe, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, disse que a contribuição da comissão foi apresentar uma proposta moderna, voltada à evolução dos costumes e da tecnologia. O texto elimina contravenções penais, expande a questão dos crimes cibernéticos e trata com rigor os crimes de trânsito. A proposta torna o sistema penal mais moderno, ao prever mais possibilidades de substituição penal para os crimes de menor potencial ofensivo. Também tipifica o crime de enriquecimento ilícito e aumenta as penas para a corrupção. Classifica como crime homofobia e prática de caixa 2 em campanhas eleitorais. Aumenta a pena de homicídios de 6 para 8 anos e dificulta a progressão do regime prisional. O texto agora será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.